Ah, Martin Silva, Martin Silva, como você é inteligente, hein? Duas televisões, ah, isso é muito bom. Eu posso assistir o jornal enquanto assisto futebol, ah, que maravilha. Ah, sim, não, Felipe, olha, eu tô indo agora na cozinha, tá vendo? Aham, eu vou tomar agora um suco. É, não, é genial a gente conversar assim por vídeo, que é como se você estivesse aqui, né? Ia ser muito bom. Ah, você pode me ajudar a fazer... Ah, o que é isso aqui? Ei, pai, o que é isso que você tá fazendo? Ah, filha, eu não sou genial, olha só, agora eu assisto duas televisões ao mesmo tempo. Isso é muito bom, eu posso assistir filme. Ai, não, uma ideia maluca do meu pai, que ele tá vendo duas televisões ao mesmo tempo, ele se acha genial, vai entender, né? Aham, não, eu também acho. Ai, nossa, é muito bom, viu? Essas férias que a Cláudia tá me dando. Opa, por falar dela. Ah, oi, querida, tudo bem? Como você está? E aí, como estão as férias? Não, pra nós está tudo ótimo aqui. Sim, não, as crianças estão bem. A Hannah está conversando com o Felipe, eu acho que pelo... Aham. É, pelo celular, numa espécie de videoconferência. É. Ah, o Julian tá bem, eu acho que deve estar jogando lá no tablet. É, não, sério, o tablet, né, querida? Aham, realmente, não vi ele faz um tempo já. Vou dar uma olhada. Julian, cadê você? Ah, pai, olha só, agora eu tô jogando em duas coisas ao mesmo tempo. Eu jogo aqui, ó, no tablet e no computador. Assim, eu consigo jogar dois jogos ao mesmo tempo e eu não perco nada, olha. Ah, muito bom, né? Em tempo real, o que você achou, pai? Ah, genial, filho, muito boa essa ideia mesmo. Nossa, igual o papai tava vendo televisão. É, querida, ele tá jogando no computador e no tablet ao mesmo tempo. Ué, você sabe, né? É inteligente o menino, né? Ah, o quê? Um desafio pra gente? Você quer que a gente faça? Aham, 24 horas sem nada tecnológico? Aham, como assim, querida? Tá, pode ser uma ideia boa, ok. Ah, eu vou ter que me livrar da minha televisãozinha. Hannah, Julian, venham aqui agora mesmo. Peraí, pai, eu tô aqui terminando a ligação, espera um pouco. Não, não, veio aqui agora mesmo, sua mãe tá chamando a mãe, mas ela tá viajando. O que foi, pai? Peraí, eu não posso sair aqui, o jogo é online. Ah, é uma reunião de... Estou esperando vocês aqui, andem logo. Ai, tá bom, tá bom, já tô descendo. Ai, olha, Felipe, eu vou ter que desligar, daqui a pouco a gente se fala, ok? Ah, meu pai, quer fazer uma reunião? Fala, pai, o que foi? Pô, eu tive que parar lá uma partida, eu tava ganhando, qual é? Ah, Julian, olha... Oi, pai, o que é? A sua mãe me ligou e ela disse pra nós fazermos um desafio. E eu concordei com ela. Um desafio de 24 horas, sem tecnologia, sem nada de tecnologia. Quem será que consegue aguentar 24 horas? Ah, pai, isso quer dizer sem meu celular, sem computadores, sem televisão? Ah, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar com o Felipe? Sem um celular? Ah, não, não tem jeito, eu vou ter que fazer o quê? Uma carta? Ou conversar com ele pessoalmente. Mas eu não consigo, já ganharam, eu não quero nem participar. Nada disso, Julian, todos são obrigados a participar. Você não vai sair dessa, não. Ah, pai, eu não, eu já perdi, tá de boa, eu não vou ficar sem o tablet. E sem o computador. Julian, olha, eu já falei pra você. É pra todos nós participarmos, vamos sentar 24 horas. Ah, não, isso é terrível. O que eu vou fazer? Poxa, isso é um golpe da mamãe pra gente não ver tanta televisão. Eu vou morrer de tédio assim. Ah, eu vou fazer o quê? Não tem nada pra fazer. Ah, e que tal? Você vai achar alguma outra coisa pra fazer. Que tal brincar com seus brinquedos? O quê? Brincar com os meus brinquedos? Ah, faz muito tempo que eu não faço isso, pai. Eu nem sei onde eles estão. Olha, aqui estão todas as coisas. As nossas coisas tecnológicas. Vamos deixar todas aqui e nós não vamos usar nada. Ai, mas nem o telefone assim. Ah, pai. Esse desafio é muito, muito chato. Vou pro meu quarto. Ah, eu vou fazer o quê? Não tem nada pra fazer sem o celular, sem o tablet. Ah, eu vou atender, porque já que o Felipe não pode falar comigo no telefone, ele tem que vir pessoalmente, não é? Oi, Rona, beleza? Sim. Ai, meu pai tá fazendo um desafio de 24 horas sem nada tecnológico. Olha só. Cara, vocês vão vender tudo isso? Olha, eu com certeza vou levar o tablet. Quanto vocês querem pelo tablet? Na verdade, eu quero levar tudo. Aham. Não, a gente não está vendendo nada disso. É que nós vamos ficar 24 horas sem usar nada disso. Então, tudo isso vai ficar aqui jogado no chão até a gente poder usar. Cara, como que vocês vão conseguir? Pois é, isso que eu quero descobrir. Ah, a gente podia assistir um filme, né? É, não dá. Da última vez que a gente esteve aqui, a gente estava assistindo um filme, né? Hum, nós vamos, acho que, ter que conversar de alguma coisa, porque eu não posso usar o laptop. Que tal se a gente brincar com a minha? Ah, é verdade. Vamos brincar um pouquinho com ela. Nossa, mas será que ela lembra de mim ou, Rona? Ah, acho que sim. Ai, não tem nada para eu fazer. Eu vou dar uma olhada nas crianças. O que eles estão fazendo? Eu estou um pouco entediado aqui. Ai, sem poder ver televisão. Ai, ai. Ai, pelo menos eles estão sem. Olha, dragão, você não vai poder atacar a cidade novamente. Pois o senhor girafa vai proteger todos. E não, não vai pegar o meu carrinho de estimação. Eu tenho esse carrinho desde que eu era bebezinho. Você não vai pegar de jeito nenhum. Ah, minha nossa. O Julio está brincando de verdade. Nossa, faz tempo que eu não vejo isso. Deixa eu dar uma olhadinha em como está a Rona. É, esse desafio realmente está servindo para as crianças usarem a criatividade. Ai, olha, Felipe, ela gosta de você. Ah, minha, você ainda lembra de mim, fofinha? Ah, ela gosta de você. Que bonitinha, olha. O meu animal favorito é cavalos, mas meus pais não me deixaram ter um cavalo. Ah, jura? Nossa, e o meu favorito também é cavalo. Mas eu já tive uma tartaruga. É muito legal tartaruga. Ah, detetive Martin espionando. Hanna e seu namoradinho. É, eles estão conversando. Hahaha, eu sou detetive muito bom. Eu não acredito que eles conversam entre eles normalmente, sem ser pelo celular. Ah, ok. Já que eles estão todos tranquilos, eu vou fazer alguma coisa para eu comer. Olha, isso aqui, hein? Estava com problema outro dia? Ah, não acredito. Era só encaixar essa tampinha. Nossa, isso foi bem fácil, né? Se eu não tivesse prestado atenção antes... Ah, foi bem fácil consertar isso. Hum, agora eu vou fazer o meu famoso ovo frito. Hum, delícia, delícia. Ai, será que eles vão querer vir comer? Ei, Hanna, Júlia, venham aqui. Olha só, eu fiz ovo frito, venham comer. Agora, lá vai o dragão. Ai, o que o papai está chamando? Eu já senti pelo cheiro aquele ovo frito. Ai, não vou descer para comer isso não, credo. Não, pai, valeu, não quero comer, valeu. Ai, você viu, meu pai está chamando a gente. O que será que ele quer? Ah, não sei. Ah, não, pelo cheiro deve ser ovo frito. Eu também não quero. Não, pai, a gente está brincando, valeu. Ah, então tá bom, né? Vou comer meu ovo frito sozinho aqui. Ah, que triste. Ah, ok, já estou cheio. O que eu posso fazer agora? Vai, dragão. Uhul. Cuidado, ele vai atacar a cidade. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda. Rápido. Ei, o que você está fazendo, Julian? Vocês não querem brincar comigo? Ah, não, Julian. A gente está conversando. Ah, sério, vocês estão perdendo. Está muito legal a minha brincadeira com o dragão. Ah, deixa eu ver. Olha só, ele está atacando fogo na cidade. E eu preciso de ajuda. Ah, o quê? O Felipe e a Hannah estão brincando junto? Ah, mas espera aí. Que os cavalos vão salvar o dia. Ei, cuidado. Ele vai atacar o seu carro, Felipe. Não, não. Eu vou fazer uma manobra. Eu vou me rastejando assim para eles não verem. Ei, olha só o que ele fez. Não, não. Ele está usando de escudo o meu carro. Ei, você não pode. Rápido. Ah, eu estou muito entediado. Eles estão se divertindo. Eu não tenho nada para fazer. Não. Não, não, não. Como é que eu vou fazer? Falar para eles que eu perdi o desafio. Que eu quero ver televisão. Ai, só um pouquinho de televisão. Ai, ver um filminho ou outro. É. O que eu vou fazer em casa se eu não posso ficar vendo televisão? Ou ver um jornal? Ah, não. Se eu fosse criança, eu ainda conseguiria. Ei, criança. Vocês querem ir ao cinema com um balde duplo de pipoca? Ei, pai. Cinema também tem muita tecnologia. A gente não pode ir, não. Senão a gente vai perder. É, mas assim que a gente puder sair desse desafio, eu vou querer sim um duplo balde de pipoca. Ah, pois é. E que tal a gente comer pizza, alguma coisa assim, hein? Ó, pizza é uma boa ideia. Ai, gente, eu não aguento. Vocês ganharam, sabe? Eu quero ver televisão. Eu não sei mais o que fazer. Yes, nós vencemos. Cara, agora que a gente pode brincar de novo, eu nem estou afim. Ah, vamos continuar brincando aqui com esses carrinhos. Estava da hora demais. E vocês, já fizeram um desafio de 24 horas sem tecnologia? O que vocês acham?